Boas pessoal sejam bem vindos aqui a mais um vídeo para o canal e como vocês puderam ver no titulo então vou vos trazer aqui um novo upgrade para o meu setup de fotografia e vídeo e também do setup do computador. Por isso roda a vinheta. Bem, vou-vos então mostrar já o novo update que fiz aqui para o meu setup de fotografia e de vídeo, mas quero-vos pedir que se tu ainda não és inscrito, subscreve o canal, deixa aquele like e segue-me lá no perfil do Instagram para ficares a par de todas as novidades que eu vou postando por lá. Bem, então sem mais demoras, mesmo. Este é o meu novo update, é um mini led RGB da Ulanzi, é o VL49 RGB, depois vocês têm a versão que é o VL49 que é somente cor fria e cor quente, mas este é o RGB. Vamos então abri-lo, traz um cabo USB tipo C para carregar, este não é a pilhas, é mesmo carregado, tem uma bateria interna e então aqui temos o pequeno RGB, o pequeno led, peço desculpa, desculpa. Eu comprei-o derivado a uma coisa, ele é super pequenino, pelo que eu vi em alguns vídeos, a intensidade de luz é razoável, é boa. não serve para fazer uma luz de, como eu tenho aqui, uma luz mais forte para iluminar um vídeo, mas para fazer efeitos de longas posições ou então uma fotografia num carro ou onde vocês querem deixar uma luz de background, este mini led é o ideal. O que é que eu tenho a dizer, é pequenino, é libeiro, tem aqui esta parte branca que já é tipo um plástico difusor, para não ficar aquela luz tão forte. Depois aqui à volta, assim nas três partes, tem aqui uns encaixes deste género, se vocês quiserem podem pôr isto na câmara, depois o microfone por cima, ou o que vocês quiserem, ou um monitor adaptado, dá para encaixar aqui. Atrás, como podem ver, tem aqui o espectro das luzes, a sequência das cores, depois tem quatro botõezinhos, tem a ficha tipo C, para carregar, depois, então vamos aqui ao botão ON, aqui está, uma luzinha, ó, porreirinha, depois, não sei se vocês conseguem ver aqui, tem aqui, tem aqui a intensidade da luz, ou seja, se eu aumentar, ela passa a ser, tem mais intensidade de luz, depois se eu diminuir, tem menos intensidade, já que já segue bem. Depois tem aqui o, a coisa a dizer, os kevins da cor, isto vai, se não estou em erro, de 2500 a 9500, que é a cor de cor, ou seja, uma cor mais quente, é uma cor mais fria. estar em 4300 por isso já está no intermédio mas agora carrega-se aqui no botão de menu muda para a parte dos cabins, vocês aumentam ou diminuem se quiserem uma cor mais quente como podem ver eu vou pôr agora aqui uma corzinha mais quente vou só aumentar a intensidade para verem aqui está uma cor mais quente e agora vou mudar para uma cor mais fria demora um bocadinho e voilà uma cor mais fria então como vos disse ali é a intensidade da luz depois se carregar duas vezes não se carregar fixo muda para a intensidade normalmente outra vez temos ali a bateria a intensidade da luz e depois aqui ao lado tem uns números de graus que mostra nesta barrazinha aqui que vai de 0 a 360 graus e vocês vão carregando para baixo ou para cima e isto vai alterando a cor agora um género de um azul sim um roxo, se eu meter mais roxo ainda mais mais roxo tipo cor de rosa vamos aqui pôr um amarelozinho vamos aqui pôr um amarelo que fica abaixo dos 60 graus olha lá aqui 60 e 20 isto vai mudando está vendo este LED só tem esse contrativo que é um bocadinho já que toda a gente está a carregar para puxar a cor para trás ou para a frente mas o pouco que é serve perfeitamente olha lá amarelo e depois além disso este LED ainda tem uma uma particularidade que eu achei muito interessante ele tem um magnético aqui eu não vos consigo mostrar agora não tenho aqui nada metálico mas esta parte vocês agarrarem a alguma coisa metálica ele segura é muito bom para vocês não tiverem nada um suporte para segurar que tenha este encaixe o normal da rosca que a gente encaixe e depois aperta se for uma um local ou uma superfície que vocês tenham o imã ou seja tacam-lhe o imã e ele segura perfeitamente eu espero conseguir fazer alguns trabalhos com ele e tirar bom rendimento deste 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 LED da Urlanzi na descrição vou vos deixar o link então da do da compra na Amazon que foi onde eu mandei vir ou seja acessem por lá e depois vejam se quiserem comprar mesmo ou comprar o outro há LEDs da Urlanzi maiores mas eu para já optei por este para mesmo para experimentar e para ver se se é isto que eu quero e futuramente irei irei se calhar adquirir outro tipo de LEDs mais mais caros e com mais mais funções claro para já estou satisfeito como eu vos disse e e então espero que tenham gostado do vídeo o vídeo foi pequenino foi curto mas foi mesmo para vos mostrar o o novo update que eu comprei aqui para o setup e já sabes se inscreve então lá o canal e fiquem para fiquem bem e vemos no próximo vídeo tchau